Camila, se a introdução alimentar é diferente para alérgicos? Olha, até recentemente, era bastante diferente sim, porque a gente não tinha muito o conhecimento sobre a janela imunológica. Então, a gente introduzia nos alérgicos alimentos reconhecidamente não alergênicos e deixava para bem mais tarde a introdução de alimentos com potencial alergênico. Hoje, a gente tenta, nessa fase entre os seis e sete meses, até os oito meses, já apresentar alguns alimentos que antes a gente não utilizava por conta dessa teoria da janela imunológica, em que fala que apresentando esses alimentos nessa fase, essa criança tem a maior chance de desenvolver essa tolerância e de não desenvolver alergias futuras. E é dentro dessa teoria que a gente orienta.